Fala aí gente, mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito especial, é muito mais especial do que o habitual e até rimou essa frase de filósofo que eu acabei de dizer. E hoje nós vamos falar sobre a Liga Suprema de Super Soccer Champions 2021, que é o jogo que está fazendo muito sucesso no canal e eu agradeço a todos que estão acompanhando. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa liga e explicar para vocês e o vídeo de hoje vai ser tipo um bate-papo e uma simples explicação, então vamos para o vídeo. A primeira condição para entrar nessa liga desse nosso querido jogo é estar no Discord do canal, que o link vai estar logo abaixo na descrição e vocês podem ver aí a descrição e o link do Discord que eu vou deixar. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês de como vai ser, vou explicar de uma forma bem rápida para vocês entenderem e eu também vou deixar escrito na descrição para caso vocês quiserem ler e entender melhor como vai ser essa liga. O número de times da liga serão 12 times, por enquanto eu tenho 3 confirmações, 3 pessoas que entraram no Discord e já meio que escolheram os times, mas eu não vou falar, eu vou deixar como suspense do vídeo. E se você quiser saber quais são os times, entre no Discord. A segunda coisa é todos os participantes dessa liga, aí escolherão um time diferente, isso é algo assim muito básico de uma liga, né? Mas eu vou falar porque é importante, né? Porque, sei lá, eu vou falar só para... eu tenho que falar, né? Eu escrevi no caderno aqui, não sei porque eu escrevi isso aqui. E essa liga vai ser uma liga de pontos corridos e vai ter uma tabela, vai ser tipo uma Premier League, um campeonato espanhol, por exemplo, com saldo de gols, com pontos corridos e toda aquela coisa de liga de futebol. E, além disso, as gameplays serão transmitidas aqui no canal. Eu provavelmente vou fazer uma narração, eu não sei. Eu não sou um excelente narrador, mas eu acho que seria muito legal fazer esse torneio aí, estilo Galvão Bueno. Eita, até soltou fogos. Eita, vocês estão ansiosos com essa liga, hein? Fala a verdade, mano. E eu estou pensando em fazer aí essa narração e vai ser muito, muito, muito legal. Nos últimos vídeos eu tenho percebido que a maioria das pessoas... Cacão! Nos últimos vídeos eu tenho percebido que a maioria das pessoas que assistem aqui o canal tem o Super Soccer Champions 2021, a versão gratuita e o modo multiplayer não está liberado. Então nós vamos ter que aí jogar de uma forma meio estranha. Então, a todos que entrarem no Discord vai estar muito melhor explicado. Mas você vai ter que fazer um amistoso com algum outro time, uma partida aí amigável, no modo difícil. E você vai ter que provar que você está no modo difícil. Provar que você está no modo difícil. Sim, você vai ter que fazer isso. E a todos que vão participar, é importante dizer que você vai ter que gravar uma gameplay e mostrar o seu desempenho. Eu acho que eu deixei isso claro. Eu não sei se eu estou repetindo a mesma coisa que eu falei aí uns dois minutos atrás. Além disso, se tiver alguém aí do canal que tem a versão paga desse jogo e tiver a benevolência de entrar no Discord e desejar aí compartilhar o aplicativo com todos aí pra gente poder jogar online um contra o outro de verdade. Como uma liga digna e muito competitiva. Eu vou agradecer demais e sua participação na liga vai ser fundamental. Sério, você se tiver o jogo pago e quiser participar dessa liga, uma coisa eu te garanto. Você vai participar, com certeza. Antes de nós terminarmos esse vídeo, eu quero anunciar aí que o nosso amigo de canal, The Magnesie, fez um trailer muito da hora dessa liga de Super Soccer Champions 2021. Super Soccer Champions 2021. Vamos falar o inglês correto. Sério. Agora eu me perdi, mano. Então, gente, eu vou deixar o canal do Magnesie na descrição, como a maioria dos vídeos eu tenho feito, porque ele tem me ajudado nas gameplays. E o próximo vídeo que eu vou gravar, ele fez a própria thumb, pra vocês verem como o Magnesie está ajudando o canal. Eu espero que eu tenha feito esse vídeo de forma engraçada e que vocês tenham entendido. Caso vocês entendam esse vídeo, eu me disponho a gravar outro e eu vou deixar bem detalhado na descrição como vai funcionar. Mas se você quiser entrar nessa liga e quiser saber muito mais detalhes sobre essa liga aí, eu vou deixar o Discord na descrição, como eu disse no começo. Porque vai ser realmente muito importante ter você lá e nós, em breve, começaremos essa Liga Suprema. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham me aturado até o fim. Porque hoje eu falei pra caramba. Então é isso, gente. Tamo junto. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.